Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e quica, sem fazer careta Porque a sua bandida e mama sua limpeta Seita pro a orelho, mas vem sem fazer careta Seita pro a orelho, mas vem sem fazer careta Peita, 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 peita Seita pro a orelho, chupa sua limpeta Chupa, 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 chupa sua limpeta Se engasgar, vai, mas não pode babar